Tião, então explica pra todo mundo como é que você faz a famosa tapioca do Tião. Ó. Olha lá, gente, vamos ver. Você liga o fogo antes ou não? Não, eu só espalho ela. Ah, é, acho que ó, um detalhe. Mas eu fiz dos dois, gente. Você fez dos dois? Corta aí. Eu espalho certinho, deixar no jeito. Aí eu ligo, aí eu vou pôr no recheio. Vamos ver como é que tá o Dante aqui? Vamos ver como é que tá o Dante? Aqui, ó. Vamos ver, de ladinho o Dante. Oi, oi. A minha, a minha tá igual a da Rê, mãe. Tá, coloca aqui. Só que a minha é cocô. Aí, ó. Só que a minha é puro cocô. Ai, cresce. Ô, cê já começou? Nossa, nem esperou a tapioca. Caramba, mãe. E aí, ó, o delicócio, ó. Aí, ó, o delicócio. Olha aqui, olha aqui. Como é que não tá certo? Olha aqui. Na mesa. Nossa, brinca, vira, né? Nossa, quanta do... Vamos ver, vamos ver. Já espalhou? Será que eu ponho pouca? Por isso que não dá certo. Não, mas... Não, louco, Tchão. Essa é grande. Essa é grande. Então, essa vai sair um X por mim. Vai sair tudo. Essa aqui vai ter que ser pra dois. Pra artear no meio. Mostra o passo a passo. É, já mostrei. Cadê o requeijão? Não tem? Ah, não tem? Não. Tchau, tchau.